Oh, atualmente Xuxa está com 59 anos de idade, lacrativa, maravilhosa e diva. Ela segue aí um relacionamento firme e forte com o cantor Júnior Andrade há mais de 10 anos. Na vida profissional, ela está se preparando para o Cruzeiro da Xuxa, que promete ser um verdadeiro presente para os fãs da cantora. E também tem um documentário sobre a vida dela vindo por aí. E um projeto está sendo muito bem aguardado e promete trazer depoimentos importantes, incluindo o reencontro dela com a Marlene Matos, né gente? E também outros programas de televisão que ela já fechou em outras plataformas e tal. E é isso aí. E anunciou ultimamente que vai ter, perguntou aos fãs, se os fãs gostariam de um programa Xuxa, Eliana e Angélica. Então isso deixou todo mundo passado. Será que vai vir um programa Xuxa, Eliana e Angélica? Ô Didi! E a Mara, hein? Mara, maravilha, barrada! Porque a gente não pode esquecer que uma das polêmicas da Xuxa é com a Mara. Agora a Angélica está aprovada, que vai ter um programa, viu? Xuxa, Angélica e a dos dedinhos. Legares, colega, que as três são amigas. Agora a Mara, não. Porque fala muito mal da Xuxa, Mara, viu?